Quando passas nos meus olhos Nunca és o que eu sonhar Quando passas nos meus olhos Nunca és o que eu sonhar Se és vida nunca vivi Se és amor nunca te amai Se és vida nunca vivi Se és amor nunca te amai Se és vida nunca vivi Senhora da minha vida Não podes negar-me um beijo Senhora da minha vida Nunca se nega a uma esmola A uma alma perdida Nunca se nega a uma esmola A uma alma perdida Não podes negar-me um beijo Obrigado.